Uma esponja, empepida num líquido amargo como o ferro. Malvados, malvados. Ah, chega! Eu te mato! Eu vou te matar, essa desgraçada! Eu trabalho, por isso eu bebo o que eu quiser, tá entendendo? 8 de abril de 1905. Ana Boscardin dá os primeiros passos no caminho de sua vida religiosa. Acompanhada pelo pai e pela mãe... Escuta, minha filha, seja boazinha, viu? Não fique pensando em nós. Caminho de chão batido narra a história de Santa Bertila, religiosa do norte da Itália, que não obstante sua pouca instrução, tornou-se uma enfermeira capacitada. Distinguiu-se pela ajuda aos doentes e aos pobres. Lave aqui, e ela lava. Limpe ali, e ela limpa. E você, com a sua ciência, não entende nada. Enquanto ela, com a sua vontade de viver, entende tudo. Deixa que eu levo. É muito pesado para a senhora. Deixa que eu empurro, já que não sei fazer outra coisa. Obrigada, irmã Bertila. Obrigada. Vista agora seus trajes seculares. Tome, 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 tome. Irmã Bertila. Eu já estou indo, é só um minuto. Eu te amo muito. E eu também. O que foi? O que foi? Não se canse muito, irmã. Entendeu, irmã Bertila? Não deve trabalhar tanto assim. Sempre. Sempre.